Olá, meninas! Tudo bem, meninas? Tudo bem, né? Gente, tem uma aulinha aqui no meu canal, tá? Que eu ensinei a fazer essa florzinha aqui com a cola quente, certo? Pra vocês fazerem a aulinha de hoje, vocês vão ter que vir aqui no meu canal procurar o vídeo que tem o passo a passo dessa flor. Desde já eu quero dizer que essa flor não é criação minha, meninas, certo? Não é criação minha. Eu vi uma foto lá no Pinterest e eu fiz a aulinha, porque no Pinterest só tinha foto, não tinha o passo a passo, certo? Então, eu fiz já essa aulinha aqui ensinando o passo a passo dessa flor pras minhas alunas lá no meu grupo, certo? E quem quiser assistir aqui no canal, os inscritos, tá bom? Então, vamos lá. Pra você fazer essa aulinha de hoje, você vai ter primeiro que aprender essa flor aqui. Eu não vou fazer, certo? Hoje eu vou fazer só a montagem, certo? De um vaso que você pode estar usando elas. Então, pra fazer a aulinha, vocês têm que ir no vídeo e aprender o passo a passo que já está disponível aqui no meu canal, tá bom? Então, meninas, olhem, o resultado é esse daqui, certo? Esse é o resultado, olhem, tá? Ele ficou todo assim o resultado, certo? Com a cola quente, tá? Ó, porém, eu tenho que falar algumas coisas, meninas, certo? Depois que você fizer todo esse passo a passo que eu vou fazer aqui, você não pode colar aqui, vou tirar daqui, vou deixar aqui pra vocês ficarem vendo, tá? Vocês não podem, vocês vão, eu peguei aqui um vidro menor, tá? Vocês em casa, vocês esterilizam o vidro bem direitinho, tá? Passam o álcoolzinho por fora, o álcool, tá? Deixa secar, e depois você vai fazer todo esse trabalho com a cola quente que eu vou fazer aqui a demonstração, certo? Porém, meninas, na foto, a pessoa colocou a cola, fez esses detalhes aqui da cola, só até aqui a metade, não botou aqui. E na hora de colar, ela colou aqui, ela não colou em cima da cola, certo? Eu já adiantei um aqui, meninas, pra vocês verem, ó, que é onde a gente vai fazer a aplicação, tá? Na foto, não, a pessoa que fez, ela não colocou esse detalhe da cola quente aqui, tá? Até aqui embaixo, ela só fez até aqui, ó, e daqui pra cá, foi que ela fez os detalhes da cola quente, certo? Porém, eu fiz o teste em casa, do mesmo jeito que eu vi na foto, mas na hora de eu colocar, meninas, de eu colar a flor aqui na parte onde não tem esses detalhes aqui da cola quente, cola quente, certo? Aqui embaixo, quando eu colei, as florzinhas caíram, elas não seguram, certo? A gente tem que colar com a cola quente. Outra cola também, ela cai. Eu fiz o teste aqui e caiu, certo, gente? Então, com a cola quente, eu fiz o teste, caiu. Por isso, pra a gente não fazer um trabalho que o cliente venha reclamar depois com você, eu resolvi fazer os detalhes da cola quente até aqui embaixo, certo? E depois eu vim com ela, olha, depois eu vim e colei as flores e as folhas no próprio, na própria, esses detalhezinhos que eu fiz da cola quente, tá? Eu colei aqui em cima da cola, tá vendo? Coloquei aqui embaixo, olha, certo? Que eu botei a cola aqui, certo? Então, se você for colar somente aqui no vidro, fizer os detalhes da cola só até aqui e for colar, não vai segurar, certo? Não teimem em fazer do jeito que eu tô falando aqui, que eu já fiz o teste. Se você for colar diretamente no vidro e a florzinha cair, não venha aqui nos comentários reclamar, porque eu tô ensinando, certo? Tô ensinando pra depois ninguém vir reclamar, como às vezes, a maioria tem uns vídeos meus, que eu ensino tudo, o professor começa a aulinha explicando tudo no começo, aí a pessoa é apressado, já faz assim, ó, e pula já pra montagem do artesanato e esqueceu de ouvir a explicação que o professor fala no começo, tá bom? Então, vamos lá, pra vocês aqui, ó, vou deixar aqui, certo? Aqui eu já limpei o vidro todo, você não precisa usar essa tampa aqui, vai ficar sem a tampa, certo? Ó, e você vai vir com a sua cola quente. Um detalhe, meninas, se vocês não quiserem fazer assim, olha, com esse glitter frateado, vocês podem usar o dourado, pode usar a cor que vocês quiserem, tá? Pra esse daqui, eu vou fazer a demonstração nessa cor aqui, certo? Com o glitterzinho lilás, tá bom? Então, vamos lá, você vai pegar o seu vidro, vai fazer isso aqui, a cola tem que estar bem quente, tá? Bem quente, certo? Então, você vai vir aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Olha, vai fazer até embaixo, certo? Bem juntinho do outro, também não precisa ser muito junto, não, vai fazendo assim aleatório, tá vendo? Vai fazendo, fazendo, até chegar aqui embaixo, ó. Por isso que a cola tem que estar bem quente, e a sua pistola tem que ser uma pistola boa, porque tem pistola que demora a cola a sair, né? E demora a esquentar. Vamos pegar aqui um papel, ó, esse papelzinho aqui, uma folha de papel ofício. Vai pegar aqui, olha, você não vai fazer esse trabalho todinho, no vidro todo, e depois passar o glitter não, porque a cola vai secar. Vem aqui, olha, e derrama. Ó, tem que ser em cima, desculpa, meninas, tem que ser em cima de um papel, porque depois você vai pegar, meninas, o glitter que sobrar, que cair na folha, e vai guardar, né, no potinho de novo, tá? Ó. Vai bater aqui pra tirar o excesso. Vai pegar, assim, uma escovinha, olha, vai passar suavemente. Tão vendo? Suavemente, ó. Tá bom? Se você quiser fazer o vidro, meninas, colorido, também pode. Vamos botar aqui, ó, o glitter prateado. Você pode fazer uma cor misturada, né, um arco-íris. Ó. Vai, põe a cola aqui aleatoriamente, do jeitinho que vocês quiserem. Se vocês quiserem, meninas, fazer só os pinguinhos também pode, mas eu não aconselho muito fazer só os pinguinhos, não, porque a cola, ela tem que tá unida uma com as outras, entendeu? Os vergonzinhos uma com as outras. Porque na hora de você colar a florzinha, os pinguinhos talvez possam até sair, né? Então, não fica legal, não. Olha, tá vendo? Vem aqui, olha, e faz isso, certo? Dá a batidinha, olha, pega o seu, a sua escovinha aí, e vai passar delicadamente, tá, gente? Olha, bem delicado, certo? Pra tirar o excesso. Tão vendo? Vocês podem fazer assim, colorido também, de várias cores. Fica muito bonito. Depois que você fizer ele todinho, você vem aqui na parte de baixo e completa, tá? Essa parte de baixo aqui, que é pra essa parte aqui depois não sair, não descolar, tá bom? E assim, olha, ficou o resultado, certo? E como eu falei, à medida que você for fazendo isso aqui, ó, passando a colinha, você faz assim uns quatro vergonhezinhos, né? Faz quatro, pega o seu glitter na cor desejada e vai botando. Não vai fazendo isso aqui, meninas, olha, não vai colocando a cola no vidro todinho, porque com certeza ela vai secar e o glitter não vai segurar. O glitter, a cola tem que tá mole, quente ainda, pra o glitter poder aderir à cola, tá bom? Então, agora, meninas, a gente vai, vou botar aqui, a gente vai fazer a montagem, certo? Deixa eu tirar aqui esse papel. Deixa eu tirar aqui o papel. Eu vou juntar aqui, porque eu tenho glitter misturado, colorido, né? Então, depois eu guardo lá no colorido, né? Vou dobrar aqui pra não desperdiçar, né? A gente não pode gastar nada, estragar nada. Então, vamos lá, meninas, pra montagem. Aqui eu já tenho as folhas, tá? Já tenho as folhas. Vou pegar aqui, porque vai ficar melhor pra mim, certo? Outro detalhe, meninas. Depois que vocês fizerem isso aqui tudinho, certo? Depois que vocês colarem as florzinhas tudinho, vocês vão pegar, ou antes, antes é melhor, tá? Depois que você fizer esse trabalhinho aqui todinho, do jeito que tá aqui, sem colar as flores, tá bom? Fica melhor, é melhor. Você vai pegar um verniz em spray, e vai dar um jato de verniz em spray, pra evitar, olha, disso aqui acontecer, de ficar o glitter no seu dedo, tá? O cliente não vai gostar se você for fazer pra vender. Então, você dá um spray de verniz aqui, ou aquele spray, ou aquele verniz, desculpa, aquele verniz geral, ou verniz vitral, que vocês usam com o pincel, pra o glitter não sair daqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou usar esse daqui como base. Vou deixar aqui, porque eu quero usar ele como base, né? Porque aqui é o conjunto, tá? Vou aqui, olha, ele pegar, escolher o lado, né, que eu quero. Vou botar a cola aqui, ó. Venho aqui, e colo aqui, tá? Vou colar aqui, ó. Esse é o meu jeitinho, tá, gente? Mas vocês podem decorar o vidro no modo que vocês quiserem, do jeitinho que vocês quiserem. Não precisa ser do meu jeito aqui, não, tá bom? Vocês podem colar só aqui na parte de baixo, o vidro todo, pode colar só no meio, ou só aqui, aonde vocês quiserem. Outro detalhe, como ele já é um vidro, é, bem decorado, né, com flores, já tem bastante flores nele, eu não indico vocês colocar flor nele. Por exemplo, aqui, digamos aqui, ó, deixa eu botar o torta aqui, tá? Eu não recomendo vocês colocar, ó, flores nele, porque eu acho, é minha, é minha, é o que eu penso, tá, gente? Olha, porque como já tem bastante flores aqui, eu acho que não combina você colocar mais flores, tá bom? Então, no final vocês vão ver o que é que eu vou fazer com ele depois de pronto, certo? Então, aqui eu já colei a florzinha, vou pegar outra flor aqui, ó, tá? Escolhe o ladinho que você quer colar, põe a cola, vem aqui, ó, Depois que você fizer isso, é que você vai colar as folhas, tá bom? Ó, certo? Segura pra cola colar, secar, né? Aqui, meninas, vocês têm que colar com a cola quente, não vão colar com outra cola, é a cola quente, tá bom? O trabalhinho aqui é todo feito na cola quente, certo? Vou apertar aqui pra segurar, né? Não é porque é cola quente que no instante vai colar de repente Tem que segurar um pouquinho, ter paciência, artesanato é paciência, tá? Então, vai ficando assim, meninas, estão vendo? Eu vou colar aqui o restante das florzinhas, igual como tá esse daqui E volto já com vocês, tá bom? Pronto, meninas, olha, já colei, tá? Colei as flores e já adiantei algumas folhas, certo? Vocês não vão ter paciência de ficar vendo aqui o professor colar uma folhinha, cada uma por uma, né? Então, já adiantei aqui, olha, e vim colar as outras aqui com vocês, certo? Aí, olha, e fica o seu gostinho, você vai colando as folhinhas Aonde você quiser e achar melhor, certo? Escolhe aí as melhores, as mais bonitas, né? Porque tem umas que não fica perfeitinha E você vem, olha, e colocando Dá um apertinho aqui, ó Aonde vocês quiserem, certo? Fica assim Se você achar necessário colocar mais folhas, você vai colocar, tá? Olha Certo? Vou colocar só mais essa Aqui, ó Aperta E ficou pronta A nossa decoração Deixa eu tirar daqui Pra vocês verem Certo? Olha E lembrem-se Se vocês quiserem fazer colorido, olha Vocês podem Fica muito bonito também, tá, gente? Então, pronto Aqui eu já terminei E agora O que é que eu vou fazer? Tá? O que é que vai servir isso aqui? Olha que coisa linda pra você Fazer decoração aí na sua casa Enfeitar a sua mesa A sua sala Dar de presente Agora no dia das mães Linda, linda, linda Linda opção, gente Para o dia das mães Eu duvido que vai ter uma mãe Que não vai gostar de um presente desse Tá, gente? Então, é muito lindo O que é que eu vou fazer agora? Você tem essas velinhas fake? Não vão colocar vela de verdade aqui São velinhas fake Vocês podem usar como luminária, tá, gente? Como luminária, ó Tá? Vocês podem colocar aqui dentro Essa daqui tá com mau contato Porque eu acho que A pilinha dela já tá Indo pra o belo é léu Né? Então, ó Você vem aqui Dá uma... Opa! Ajeita ela no meinho, olha Ficou assim Vamos ver essa outra Vamos ver se essa daqui Tá mais forte Mesma coisa Deixa eu botar essa Olha Tá? E ficou assim A nossa luminária, tá, gente? Essa foi a nossa aulinha de hoje Vocês podem estar aplicando, meninas Essas flores Aonde vocês quiserem Além dos vidros Vocês podem estar fazendo caneta Tá? Vocês podem estar colocando na caneta Certo? Eu vou fazer uma aulinha aqui Colocando elas também na caneta Que vocês podem estar presenteando também No dia da mulher É... Que já passou, né? Foi dia 8 É... Mas você pode estar presenteando no dia das mães Fica pra o dia da mulher do ano que vem, gente Tá? Dia das mães Pode estar presenteando aí Quem vocês quiserem, tá, gente? Um aniversário que vocês forem convidadas Podem estar fazendo isso aqui Se você não tiver a velinha fake, meninas Ah, vocês podem estar colocando aquele... Aquele pisca dentro de... De... Árvore de Natal Não tem aquelas luzinhas de LED Que fica piscando? E tem umas que também não pisca Você pode estar colocando aqui dentro, tá? Fica muito bonito também Certo? E como eu tava falando Vocês podem aplicar as flores em... Em... Caixinha de MDF, gente Fica a coisa mais linda Se vocês aplicarem numa caixinha de MDF Numa cesta Você vai ornamentar a cesta, assim O... O... Faz de conta que aqui, olha Aqui é aquela parte da cesta, né? Olha Certo? Vocês vão começar a decorar aqui, olha Vocês vão começar a botar as florzinhas aqui, ó Certo? Olha E vai decorar a sua cestinha Certo? Aquela cestinha de palha, menina Fica muito lindo Enfim Meus amores Dá pra vocês colocar no que vocês quiserem Certo? Essa aulinha Essas florzinhas Então, meninas É isso Espero que vocês tenham gostado Quem não entendeu Volta ao vídeo Que no começo do vídeo É que eu dou a explicação todinha Certo? Um beijo no coração de vocês E... Até a próxima Se Deus quiser Tá bom? Beijo, 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 beijo Tchau, beijo Tchau, beijo